Os bombeiros atenderam um acidente envolvendo uma bicicleta e uma moto, coisa do nosso cotidiano, veja ali. Segundo testemunhas, o motociclista seguia pela rua Monsenhor Gersino e ao fazer uma conversão na Venceslau Rabocchi, não teria visto a bicicleta e acabou atropelando o ciclista. Com o impacto, a vítima desmaiou e teve que ser atendida pelos bombeiros voluntários. O ciclista, um senhor de 65 anos, o mesmo com contusão em região frontal do crânio e com contusão em tórax. Segundo informações, eu mesmo na hora da colisão veio ficar inconsciente, mas no momento agora está respondendo um Glasgow 15 e vai ser encaminhado ao hospital para melhor avaliação.